Então, você que tem algum trabalho de pesquisa acadêmica ou talvez não acadêmica, que verse sobre qualquer tema da área da educação, que fale sobre os diferentes aspectos da educação, das diferentes áreas do conhecimento ligadas à educação, ao ensino, que tal você inscrever o seu trabalho para o Congresso de Educação? As inscrições já estão abertas, você pode inscrever o seu trabalho através do nosso site, do site do Congresso, é super fácil e gostaríamos muito de compartilhar com você e você compartilhar conosco o resultado das suas pesquisas. Então, aguardamos as suas inscrições para o nosso Congresso.